Fala rapaziada, chegou o grande dia, domingão, mas que eu conto desse Super Show aqui no Rio de Janeiro, uma honra, eu estou fazendo mais ou menos que um videovlog aí do preparação do nosso querido PH da Growth, ele já está aqui, ele já acabou de pintar, eu acabei de chegar aqui no backstage, na área dos atletas aqui do Super Show, estou vendo vários atletas aqui se preparando, terminando a pintura, muito maneiro ter esse contato com a rapaziada aqui de perto de novo, fazia tempo que eu não vinha num campeonato, já fazia tempo que a gente não tinha uns campeonatos no Brasil por conta da pandemia e eu ainda fazia mais tempo que eu não ia no campeonato, então estou revivendo, sentindo esse ar de novo de protã, esse arzinho de suvaquinho, eu sei que pode parecer meio estranho, mas é uma parada que inspira a gente, ver os atletas nesse ambiente de se preparar, de preparar psicológico, de trabalho feito, a galera, todo mundo aqui assim, confiante que fez o trabalho bem legal, então é muito maneiro estar aqui, podendo presenciar mais uma vez isso, vou tentar passar um pouquinho pra vocês esse sentimento que a gente está tendo aqui, junto com o PH, né, o PH, pra quem não viu, o card que você vai te direcionar, eu vim fazendo alguns vídeos com ele aí, diário, vários vídeos, mostrando um pouco como é que está sendo essa fase final de preparação dele, de finalização dele na verdade, pra subir no palco agora, domingo 3 horas, agora são exatamente 2 e pouca, e daqui a pouquinho ele vai entrar, daqui a pouquinho ele vai entrar no palco, está previsto pra 3 horas, o evento está muito organizado, como eu acabei de chegar, mas eu já perguntei pra alguma rapaziada aqui, a rapaziada já disse que realmente o evento está muito organizado, não estão atrasando horários, o evento está de parabéns, a galera do Moscow Contest tiraram onda, temos esse banner aqui, lindo aí pra homenagear o Brasil, então mano, estou muito feliz de estar aqui, vou ver se eu consigo tirar um pouquinho, algumas palavras do PH nesses momentos, momentos instantes, precedendo ao prelúdio de subir ao palco, para a competição profissional do Classic Physique, que é a nossa categoria mais almejada aí da rapaziada, né, vamos ver se eu consigo trazer ele aqui, bom, Bruce Wayne está conosco, o PH, PH, parece que ele veio pro Rio de Janeiro mesmo, né, pegou uma corzinha, pegou um bronze, pegou um bronze, e aí, como é que está sendo aí? Bom, estou muito feliz, cara, estou muito feliz de estar aqui, desde que eu cheguei aqui no Brasil, estou recebendo uma energia muito positiva, todo mundo que está próximo, está transmitindo uma energia muito positiva, eu estou confiante no meu trabalho, sei que eu estou no meu melhor físico, é só eu subir ali naquele palco e apresentar o meu trabalho, eu tenho que agradecer aqui a equipe da Growth, olhar o Strondo por dar essa moral para mim, isso é foda mesmo, valeu para o público que você tem aqui, e é isso, irmão, trabalhei para isso, eu vivo isso, e agora eu quero dar um show ali em cima do palco e mostrar o meu trabalho para vocês. Bom, falta uma hora para o PH subir no palco, preciso de alguma coisa? Cara, o meu preparador, ele pediu para eu comer um hambúrguer, ele pediu para eu trazer dois hambúrgueres, para eu comer um hambúrguer, 30 minutos antes de subir no palco, e deixar mais um, caso eu precise usar, entre as prévias e as finais. Vamos em busca então do hambúrguer para o PH, vamos dar uma rodada na feira, ver se a gente consegue comprar. Sem queijo, beleza. Abre essa, só como vai cá. E aí! Só que é muito bom. É, com as costas. Pode chover, é que tem que aquecer, mano. Tem que aquecer, para que aquecer, puxa mais. Vamos descansar, vou atrás do hambúrguer, vamos atrás do hambúrguer do PH. Vai descansar, vai descansar. Demorou, demorou, valeu. Consegui. A moça vai tirar o queijo do hambúrguer para mim. Tem que ir sem queijo. Obrigado, mano. Vamos lá, gente. Esse aqui é um dos momentos mais prazerosos de ser atleta, velho. É essa... A grande ali da pré-falta. Os detalhezinhos final, tá ligado? Cada atleta no seu canto ali, ó. Cada um com a sua estratégia. Esse é o granismo, mano. Pensando na vida, né? Também. Tudo o que tu fez para chegar no final. Fiquei revisando coisas na mente. Exato. Agora eu como? Já começo a aquecer de leve. Pode beber? Água? Zero. Água? Água? Mente de lado a nada. Por isso que ele pediu para eu comer. Porque eu ainda não estou com a sensação de fome. De sede. Ainda não está com sede. Então, quer dizer que está... Tem coisa para entrar bem, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os juízes não trocaram ainda de lugar, então quer dizer que ele tá com um bom shape na divisão dos juízes, né? Pra mim também tá muito bom. Passei mais a confiança, não dei dica de nada, só confia, você tá bem, pode posar com calma, não se estressa, manda bala. Vê se ele consegue ter mais confiança agora e perder um pouco essa tremedeira. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não, não jogamos, não jogamos, se eu ficasse o terceiro aí no copo, eu não ficava com o lateral claro aqui, sei lá, parece que ele pede um sorteio, então tudo escondido assim, porque a gente saiu uns três, três chegando, vai ser, três queridos, cara, um pessoal, eu nunca tive uma confecção que eu senti tanta energia, a energia do balcão é de um céu, arrepia-me, você é sensacional, sua fó, número um, vamos comer, só o começo, é isso aí, é só o começo, é isso aí rapaziada, pude acompanhar um pouquinho de perto a finalização do PH, a sublinha do palco, me promover com a história, me promover com a competição, uma competição bonita, ao meu ver, foi justo, tava ali bem parelho mesmo, o Zanka e o Ramon. PH, fala pra gente, e aí, curtiu? Demais, bom, sensação única, a hora que eu tava no palco, já falei isso agora por trás das câmeras, vou repetir aqui, a hora que eu tava no palco, a energia que eu senti do público lá em cima, foi extremamente forte e emocionante, eu me senti em casa, e se eu sentir essa energia tão positiva, é sinal que eu tô fazendo o meu trabalho certo, eu tô no caminho certo, então eu vou continuar batalhando, vou continuar melhorando, e é como eu disse no vídeo do meu documentário, eu amo ser atleta, não faço isso por fama ou por dinheiro, eu simplesmente amo ser atleta. E o resultado desse meu empenho em querer fazer as coisas sem querer algo em troca, reflete nessa gratidão do público que eu senti hoje em cima do palco, foi muito foda, irmão. E fora do palco também, né, que tu bateu foto pra caramba, artista. É, hoje, hoje eu acho que eu senti o que que é 1% da sua vida, irmão, 1%, tá ligado? E é bom. É bom, é bom, é receptividade, o carinho dando os fãs da galera, é muito foda, tu não faz energia pra galera. Tipo, eu fui lá na feira, e o cara, pô, eu sou aqui de Pernambuco, eu sou de Paraná, não sei da onde, vim aqui, pá, tiro uma foto, irmão. É sensação. E tu achou justo? Extremamente. Extremamente. Tipo... Você que tava lá no palco do lado do Chicago. Cara, nessa competição eu vim, eu precisava ser visto, sabe, pelo público brasileiro. Eu tava afastado, eu tô morando em Portugal, mas eu precisava ser visto. E estar ali do lado de atletas que são do Olympia, é importante pra eu me equiparar a que nível eu estou do Olympia, e eu sei que eu preciso melhorar, e eu vou buscar isso agora. Então eu vou voltar pra Portugal, vou melhorar o que eu tenho que melhorar, e ano que vem eu vou voltar a competir no Brasil, e com certeza eu vou trazer um PH diferente, cara. O que eu acho que faltou pra mim nessa competição foi um pouco mais de condicionamento na parte superior do meu físico. Então... E agora eu vou colocar volume em certas partes que eu preciso. Lombar, adutor, posterior de coxa, e peito, corpo inteiro. Mas... Que ideia. Que ideia pra eu colocar volume. Mas eu ainda acho que falta mais condicionamento pra mim. O Felipe Marins tava mais condicionado. Não. O Marins? Aquele ali é o Marins? Ah, é o Marins. Achei que fosse o milionário, o dono do barco. Não, cara. Achei que era o dono do barco. Caramba. Marins, você... Tava seco demais. Você tá de parabéns. Obrigado. A sua qualidade, a sua condição, tava incrível. Você que vende três campeonatos, um atrás do outro. Tu acha que isso ajudou a você a estar nessa condição? Que você manteve lá muito tempo? Eu acho que ajudou. Por ser um atrás do outro, ajudou, né? Tipo, o meu prazo também. Mas... A ideia era essa do Pacho, né? O meu treinador é com o Xolote. Ele falou assim, Marins, eu sou um cara leve ainda. O profissional, o armador eu podia bater 100kg. O profissional eu posso bater 104kg. Então eu bati 97kg. Então eu ainda tô bem abaixo. O Pacho falou, vamos tentar entrar muito condicionado, porque você não vai colocar volume uma semana. Eu entrei profissional uma semana. Nesse nível profissional, dois, três quilos já faz uma diferença. Já dá uma impressão cheia, né? Se eu colocar de palco... 104kg. 104kg. Eu vou com certeza ser um dos maiores do palco. Por causa do frame, né? Eu tenho a luz escapular muito larga. Mas é um trampinho aí. Vai alguns anos pra gente colocar isso. Mas... Eu nunca fiz um off-season, né? Eu vou fazer a primeira vez agora. E mesmo não fazendo, eu venho em pré-conta que eu consegui evoluir. Venho colocando um quilinho, um quilinho... Todo ano. Desde 2018 eu tô buscando o Procard. E desde 2018, quando eu voltei a competir, porque eu fiquei três anos parado, eu competi com 92 no primeiro. Hoje eu tô competindo com 97. Com isso há três anos. Então devagarinho a gente vai colocando sem fazer off-season. Mas vamos fazer esse off aí. Vamos tentar vir. E a alegria de estar com esse cara aqui no aniversário dele, mano. No aniversário dele. Foi hoje. É hoje. Domingo 7. O chazão, mano. E tem que rolar uma ovada. 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 O chazão desde um mudo. Ovada? Ovada com tinta de competição? Não, ovada. E cebo de pós-campeonato? Vou te levar uma ação aqui, como vai acabar. Ixi. Salve aqui? Salve. 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 Todo mundo sumou. Chazinho. Faz tudo que você quiser. Isso que é bom. Vai ser muito toque, mano. Oi. Como é que tu se sentiu na hora que erraram tua música? Porra. Erraram a música do Marinho, cê viu? Vou te falar. O que que eu falava pra você, amor? Falei assim, ó. Eu só quero ficar dentro do Top 10 pra poder fazer minha apresentação. Porque eu preparei uma música numa pegada viking. Começo com essa música. Animal música. E depois, tipo assim... No baile, tem sinal. Magic Mike. Magic Mike. Eu metei o Magic Mike, um tirinho no chão, caralho. E o cara, porra, não pôs, mas... Botou esse de cima, né? Não, ele ficou bravo pra mim ainda. Ah! Falei, pô, mano. Cê que errou com a mulher, cara. Mas faz parte aí. Tive que me virar com o que tinha lá. Mas eu que tava ali embaixo, no palco, até falei pro Marinho. Ele subiu, né? Então começou a música errada. Aí ele falou, não, não é essa minha música. Ele esperou o paciente ali. Aí o cara botou outra música que também não era. Aí ele, não, aí não é essa música. Aí já começou a ficar chateado. Ele ficou chateado. Aí já começou a estourar via, né? Ele não ficou puto. Ele não ficou puto. Mas já começou a aparecer mesmo pra fazer que não tinha. No início ele não tava puto. Ele só ficou chateado. Tipo, sim, mas esperou. Aí quando o maluco falou, não acho, vai com essa mesmo. Aí ele ficou meio porra. Aí é foda. Mas ele falou, não, beleza. Vou posar com a música que você colocar. Essa troquinha de olhagem e falar assim, não, beleza. Eu poso com a música que você quiser. A galera lá embaixo falou, porra, maneiro, cara. O maluco mal humilde. Pô, vai posar no peito, né? Bateu no peito e falou, vou posar com a música que tiver. Aí eu fiquei pensando, cara, ele deve ter botado uma música. Deve ter ensaiado, né? O tempo da música, eu falei, agora a música é totalmente que ele nunca combinou. Música que ele não tinha combinado. Ele tinha até falado que ele ia descer do palco, mano. Na música que ele tinha ensaiado, ele ia descer do palco. Faz planejamento. Aí foram lá e rolou aquela doença daí sim, mano. Pô, nada a ver a música ainda, né? Esse de Silvan Zeroso não lembro qual que era. Nada a ver o ponto pra posar. Mas, mano, combinou contigo, pelo menos. Eu gostei. Se você não tivesse reclamado, eu achei que ia achar que é a tua música. É que tu sabe posar, né? Tu tem em toda mãe. Eu acho que ele é dançarino, mano. É, ele é dançarino. Inclusive, ele conhece a rapaziada da sauna que eu vou te levar. Mas Deus sabe todas as coisas. Às vezes, vai que eu meto, deixo no palco que trouxe o pé ali, enferlado. O teu propósito, mano. Foi dessa vez. Mas a galera, agora, quem não te conhecia, te conhece. Por quê? O teu shape dry. Você inaugurando um profissional. E a tua humildade no palco de, pô, fazer uns games independente. Sem ficar reclamando muito da parada. Que é uma coisa chata, mas você soube levar. Foi muito bom, mano. Tá de parada. Obrigado, mano. Obrigadão mesmo. Já... Porra. Nossa. Toma. Toma essa. Foi essa a hora que eu fiquei de cara, então. Ele posando também foi bonito. Bonito. Foi, né? Foi... Foi leve, né? Foi leve, né? E agora nós vamos fazer o quê? Vamos dar salto mesmo, cara? Não. Mica tem. Sim, se ele sabe o que é. Já animou, já animou. Ele sai. É pra tirar. É pra tirar. É pra tirar. Mica. Você tem três outros de suma. Vermelho, verde e amarelo. Vixe. Você tem que escolher qual. O verão. O verão, né? O verão, o verão. O verão, o verão. Vou subir de cima, o Victor, que você vai gravar um takezinho. Vai lá, pô. É o seguinte. Aqui, na casa que eles estão, Acabou a água. E eles precisam tomar uma ducha pra tirar esse... Essa cola que fica depois. Essa tinta vira uma cola. Começa a esbarrar em tudo e manchar a porra toda. Então eles vão ter que tirar isso. Tô pensando, de repente, levar eles na praia. Pra dar um tibum à noite. O que você acha? Dar uma desaluviada, né? Tirar a carga, né? Tirar a carga de campeonato. Dar as estressadas. Poder esfregar o corpo na água do mar ali. Que deve, né? Que deve ajudar limpar um pouquinho. Cara, deve ser muito da hora isso, né? No teu aniversário você competir um campeonato tão... Tão importante. No teu país depois de anos. No teu país depois de anos. E ainda pegar um top 4 com os melhores do... Com os melhores do mundo. Não só do Brasil, do mundo. Como eu sempre falo, eu sou leigo na questão de julgar quem é o melhor. Pra mim, cara, top 10 ali já eram os campeão. Não sei nem quem é o primeiro ou o segundo. E foi emocionante a torcida, né? Foi. Foi foda. Eu achei até que justo. Pela minha mínima opinião leiga. Ramon tava incrível. O Zancanelli tava incrível. O PH tava incrível. O Jarbox também tava incrível. Muito foda. Mas, a gente tem que ver o que a gente pode fazer com o PH que é aniversário dele. A gente vai passar ali num postinho comprar farinha de trigo e ovo. É o tradicional, né?